Guia turística, venha conhecer nosso centro histórico, bom dia Oi, conditor, vem com a gente Vem, 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 vem o Cera, pro Cera Nice to meet you Vem sim, bocuma, vamos instalar Ioba, 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 ioba Ioba, 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 ioba Aurelio, a capoeira Olha o bote Quer falar com a condição, Bero? Bora, 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 bora Luil, não vai melar não, né, pô? Não, velho, vai, velho Vem, 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 vem Aqui é pai ou xó, se pai ou xaladra Vem, 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 vai, cara Se for a no Pelourinho tirar o gozó E aqui você tá ligado, vem, vem, vem É Michael Jackson Vem aí, é Michael Jackson Vem cá, é isso Vem cá, é isso Vem cá, de outro Melou, melou, melou Não, 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 não Tchau, tchau.